Um cenário assustador e muito triste. A enchente praticamente destruiu a cidade de Mimoso do Sul. Outros municípios da região também foram atingidos pela chuva forte. Muitas pessoas perderam tudo. O Conexão Justiça recebeu várias perguntas a respeito dos direitos dos cidadãos em casos de tragédias como a do sul do estado. E o poder público tem sim o dever de ajudar essas vítimas, né doutor? Isso mesmo, Marcelo. O poder público, de acordo com a Constituição Federal, ele é garantidor de direitos e garantias dos cidadãos. Então ele tem sim o dever de gerir essa crise, de atuar da melhor forma possível para amenizar os impactos causados por essas tragédias que acontecem, infelizmente, no cotidiano. Em alguns casos, existe a possibilidade de adiantar o saque do FGTS e até o pagamento do Bolsa Família. Tão logo é reconhecida a situação de emergência ou de calamidade, os governos, seja ele estadual ou federal, eles editam decretos que permitem aí a desburocratização de algum serviço, sejam eles relacionados à infraestrutura, sejam eles relacionados a próprios incentivos sociais em relação aos cidadãos e empresários. No Espírito Santo, o governo do estado aumentou o valor do cartão reconstrução, outra medida assistencial de emergência. Foi aumentado agora de 3 mil reais para 3 mil e 500 reais, é um dos incentivos para que as pessoas se restabeleçam ou amenizem aí os impactos causados pela chuva. Em Mimoso do Sul, praticamente 99% do comércio do centro da cidade foi destruído. O poder público também pode oferecer facilidades de créditos e benefícios fiscais para ajudar na reconstrução dos estabelecimentos. O poder público, ele pode conceder linhas de crédito com juros reduzidos, aumentando o prazo, inclusive, para pagamento. Ele pode conceder benefícios fiscais, enfim, há uma série de medidas que poderão ser adotadas, inclusive, há conhecimento de que já foram adotadas medidas relativas a esse caso específico dos nossos municípios lá do Sul, em que são concedidos aí benefícios fiscais e até mesmo linhas de crédito para os empreendedores e comerciantes locais. E quanto aos documentos que foram levados pela água, como o cidadão pode fazer para retirar a segunda via? Todos os documentos, os dados, estão lá no acervo dos órgãos competentes. Então, não se preocupe, você que teve aí o seu documento perdido, você pode utilizar aí hoje o benefício da carteira, por exemplo, a carteira de habilitação digital, o próprio CPF, a identidade, a carteira de trabalho. E caso você precise tirar uma segunda via, procure aí os órgãos competentes que estarão atuando, que você vai ter, sim, as informações necessárias e esse problema resolvido da melhor forma possível. A pessoa que tem direito e ainda não é amparada pelas medidas emergenciais, deve procurar o poder público o quanto antes. Nós aconselhamos que eles procurem os órgãos competentes, seja a Prefeitura, seja o CRAS, seja a Polícia Civil, seja o Governo do Estado, para que eles entendam ali o porquê eles não estão sendo contemplados. E por que eles não estão preenchendo os requisitos? Porque é direito do cidadão receber todas as informações em relação aos seus requerimentos, inclusive os negativos. E uma outra preocupação também, né, gente, de quem está lá, de quem foi vítima, é de que essa tragédia não aconteça de novo. Doutor, o poder público pode fazer o que nesses casos para prevenir, para evitar? O poder público, ele precisa procurar mecanismos para se antever a isso. É claro que essas ações climáticas, infelizmente, no mundo todo, elas têm se intensificado. Fruto, muitas vezes, do nosso desrespeito ao meio ambiente. Então, ao poder público, cabe fiscalizar, cabe adotar medidas de prevenção ao desmatamento, as ocupações desordenadas de solo, enfim, é uma série de medidas. E também os cidadãos, nós, enquanto cidadãos, precisamos viver e buscarmos a harmonia com o meio ambiente. A participação popular é muito importante. O cidadão que vir algo errado deve denunciar aos órgãos competentes. Às vezes, nós ficamos com medo, com receio, mas existem hoje as ouvidorias nos órgãos públicos, seja no Ministério Público, seja no Governo do Estado, para que as pessoas ali façam as suas denúncias, ainda que de forma anônima, para que o poder público atue, além da conscientização de todos nós nesse sentido. Legenda Adriana Zanotto